Vamos falar uma coisa Você tem 16 vitórias E o azulzinho o nome, é isso daí? É isso aí Confere? Confere? Tá bom Tá jóia Se você ganhar mais duas vezes Acabou Você é o campeão Tá bom Eu passo questão absoluta Entregar pra você a faixa de campeão Tá jóia? Tá bom Tchau, Lucas Obrigado O que vale é a brincadeira nossa A gente sabe brincar, encher o saco A gente se xinga Mas no final das contas A gente sabe que a gente se ama A gente se gosta Concordo com você E nós fazemos essa farra aqui legal Com os amigos bacanas que nós temos aí É verdade ou não é? É verdade Então manda um beijo pra todos nós aí Valeu, querido Tá jóia Queridos Todos queridos Todos queridos Falou, seu amigo Beijão no seu coração É isso daí Beijo e até mais